E depois que ficou, fica triste, olha. Olha, o menino. Juntei-me embora, já enchei a barriguinha. Tá tudo cheio. Aí fica tudo molinho, olha. Aí é porra, mole da porra. Salud. Graças. Olha lá, ó. Já comeu, já bebeu, aí fica assim, ó. É, desanimada. Antes de comer, rapaz, é uma alegria. É o desespero, depois que come, dá tristeza, né? Argonia. É que o meu povo é assim, ó. A gente come, também não joga fora, não. Aí tá ali escrito assim, ó. Se desperdiçar, vai pagar em dobro. E rapaz, se raspar o prato, sai quanto? Eu nunca sei o que aconteceu, se raspar o prato. Aí, ó, raspado. Se raspar o prato, sai quanto? Se raspar o prato, você tem desconto? Aí, ó. Tem desconto sem raspar o prato. Eu já tenho desconto, porque a gente raspa a mim, mas com força. Não tem frescura, não. Não tem frescura, não tem frescura. Obrigado.